Vamos correr, porque você sabe que toda segunda e quarta nós temos aqui no Balanço informações sobre vagas de emprego, mercado de trabalho no Estado. Agora é a hora do emprego já. Roda a vinhetinha, por favor, produção. Isso, isso. Agiliza aqui porque é tempo de notícia boa. Vagas disponibilizadas por meio do núcleo de apoio ao trabalho. Nessa segunda-feira, quem traz para a gente os detalhes é a gerente de intermediação de mão de obra do Nath, a Márcia Diniz. Querida, balança aí. Olá, pessoal. Você que está em busca de uma nova oportunidade de emprego, siga o Nath nos nossos Instagram, que é o nath__sergipe ou trabalho.se. Lá nós divulgamos todas as nossas vagas disponíveis. E temos hoje 70 vagas disponíveis em diversas áreas, desde o ensino fundamental incompleto até ensino técnico. Temos vagas também que exigem experiência, mas temos vagas que não exigem experiência. Vagas de curso técnico e edificação, vagas de cozinheiro, vagas afirmativas para mulheres de auxiliar administrativo. Então, você que quer uma nova oportunidade, qualquer dúvida, ela pode ser esclarecida pelo nosso WhatsApp, que é o 9198-0027, ou pessoalmente aqui no Nath. Se você vir que tem alguma vaga disponível dentro do seu perfil, venha até o Nath, aqui na Rua Santa Luzia 680, que ao fazer seu cadastro, se tiver a vaga disponível, você já é direcionado à sua entrevista de emprego. Agradecemos o espaço e desejamos a todos uma boa sorte. Agradecemos o espaço e desejamos a todos uma boa sorte.